Portela, obrigado pela oportunidade de falar no seu blog. Queria pedir a você, você que já esteve conosco, vamos continuar junto. E você que porventura votou em outro candidato, venha conosco, compreenda as nossas propostas, veja aquilo que nós estamos colocando como ideias a serem implantadas no nosso Estado. E você que não votou, eu peço a cada um, vamos votar, vamos exercer a democracia. Este é o momento de cada um com a sua responsabilidade, com o seu desejo de ir, no dia 26, às urnas para escolher. E eu peço uma oportunidade para toda esta região. Vamos juntos mudar o Pará, vamos juntos governar, olhando para cada paraense, para cada um daqueles que escolheu esse Estado para viver e fazendo um governo que respeite as pessoas e faça a eficiência do serviço público. Vamos juntos para uma grande vitória.